Olá, está começando mais um programa Mulheres em Ação, sou Nanda Souz e no programa de hoje vamos falar sobre a tendência outono-inverno. E para contar um pouquinho para a gente dessa tendência, dessa moda que você não pode perder, estamos com a estilista da Falanque, Elane Cabreira. Olá, tudo bem Elane? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês para contar um pouco dessa moda que nós preparamos, que é uma moda global. Na verdade, o que está usando na Ásia, no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, nós estudamos e trouxemos para o estilo palanque. E dentro desse conceito da palanque, nós colocamos o momento urbano, oferecemos vários modelos dentro do urbano, do romântico e do retrô. E para mostrar um exemplo disso, a nossa modelo, a Denise, ela está com um look urbano. É um look que você tem aqui um cardigan de tricô com a gola toda trabalhada, arrendada, também em tricô. A camiseta é em algodão peletizado, o capuz, o interno do capuz em cetim, com o detalhe em corrente, tem uma estampa animal print. O short com acabamento resinado. É um look que você, dependendo da sua profissão, você pode estar usando, ou até esticar para uma balada. Por causa do brilho, o acabamento da estampa, das correntes, você pode usar também à noite. Esse é um look bem versátil, então. Eu posso usar desde manhã e, de repente, sair para uma balada? Pode, pode, porque na balada você pode tirar meia, dependendo de como você se sentir, ou usar meia ou até tirar meia. Porque, claro, você vai dançar, vai se movimentar, você vai sentir calor, pode tirar meia. E você já está... Dá uma viradinha, Denise, para eles verem o caimento. Os nossos shorts, eles já vêm num comprimento muito versátil. Você fica jovem e você se sente segura, porque é um comprimento de uma mini saia, assim, nos moldes normais. Ele não é curto e não é comprido. É um short bem equilibrado. Eu acho que é uma moda adaptada para o tamanho maior. Está linda. Gostei muito. E esse detalhe da polaina é algo que a gente não vê, não tem muito costume de ver usar. É tendência? É tendência. A tendência é você misturar as texturas, você pega uma bota, você consegue alongar o cano da bota através de uma polaina. Então, é para você brincar, é para você realmente interagir com os acessórios. O acessório, hoje em dia, é muito importante. É muito importante porque você acaba se transformando através de um acessório, agregando um poder maior ao seu look. É o diferencial. Elane, você montou esse look aqui para mim. Quer falar sobre ele? Eu quero. Eu quero falar porque eu acho que você é uma mulher bonita. Tem um ar poderoso, uma pele, esse bronzeado. Então, esse tom de vermelho é um vermelho um pouco rosado. Ele tem uma luz, é um vermelho bastante claro para o inverno. Então, ele combinou com o seu tom de pele. Esse detalhe em couro, que deu um contraste do preto com o vermelho, ele deu uma vida, combinou com o seu cabelo. Essa estampa, por exemplo, com esses cortes a fio, essa estampa com essa listra, junto com esses arabescos, essas pequenas pedras, com esse dourado meio falhado, ele te deu, glamourizou a tua roupa. Quer dizer, você pode também ir para uma balada. De repente, você põe uma saia mais curta, um short, uma calça com acabamento, um zíper. Ah, então eu estou pronta para sair, porque meu short está no carro. Pode também. Pode, porque você está com uma peça, uma blusa super estilizada, glamourosa. Por quê? Porque tem a estampa, tem todos esses detalhes. Eu gostei. Achei que foi feito para mim mesmo. E me conta uma coisa, a gordinha, ela pode usar qualquer tipo de roupa? Existe alguma coisa que é restrito? Olha, eu acho que o que a gente faz, faz muito bem, é mostrar as possibilidades. Tudo é possível. A única coisa que eu acho que não fica muito bem é você mostrar a barriga. Então, peças muito curtas. Eu acho que se você mostrar uma pequena transparência, vale a pena. Fica fora daquela coisa de mostrar a barriga. Agora, tudo é possível desde que você tenha o bom senso. Então, você vai, experimenta. Muitas vezes, você fica um pouco na cor escura, coloca um vermelho, coloca um azul. Usa uma estampa quando você não está acostumado, porque você vai se ver com novas possibilidades. E você vai acabar se encontrando dentro delas. Eu acho que vale a pena a gente ver possibilidades novas. Bacana, Helene. E me conta uma coisa. Existem vários tipos de corpo. Que é aquele corpo triângulo, corpo triângulo invertido. Existe alguma coisa aqui para marcar? O que é que vai te deixar mais acenturado? O que não vai deixar? O que a gente vai fazer para poder ficar, de repente, alongar uma silhueta? Alguma coisa nesse sentido? Sim. O que você gosta em você? A gente tem muitas possibilidades nas modelagens. Então, por exemplo, você procura enfatizar ou com a estampa naquele ponto que a parte superior do teu corpo você acha harmoniosa. Então, coloque detalhes nessas partes do corpo. Por exemplo, você tem uma cintura fina? Use um cinto. Você tem o quadril estreito e tem muito busto? Também use um cinto. Procure dar um movimento com o EVAZ para poder dar um equilíbrio. Agora, quando você treina, como você faz para treinar isso? Vai para o espelho, coloque as possibilidades e coloque sobre você e veja o que você sente daquela experiência que você está tendo. Frente ao espelho. Então, experimente a roupa. Peça opiniões para quem estiver próximo de você. E aí você vai descobrindo, quando alguém te elogia, você descobre por que eu fui elogiada. Pode ver que ali você acertou de uma forma inconsciente. Traz isso para o seu consciente, para que você possa ser elogiada mais vezes. Então, uma receita deu certo? Você procure provocar essa receita, esse resultado, outras vezes. Acho bem interessante. Essa é mais uma dica da Elayne. E tem mais algum look para mostrar, Elayne? Nós temos um look poderoso, que é um trench coat, num tecido todo maquinetado. E ele já é construído de uma forma que o resultado final dele é essa pele de animal. No caso de cobra. Então, veja como o cinto, ele agregou valor. Quer dizer, ele emoldurou o busto, ele deu uma proporção para o quadril e deu o detalhe na cintura. Ela está compondo com uma calça, com esse couro na faixa lateral. Lembra uma calça de smoking, mas é uma calça de sarja com elastano. E essa peça, esse trench, você pode também variá-lo. E usá-lo com um vestido tubo, ou com uma saia, ou com um short. Quer dizer, é um coringa. Você pode combiná-lo com diferentes partes de baixo. Pode compor. E é uma peça que vai até o próximo verão. Porque é uma peça versátil. E a estampa de animal, como ela está sendo reproduzida aqui através do jacar e desses fios tintos, coloridos, todos em tons de preto, cinza e bege, na verdade é o nude. O nude, ele está em alta agora. Ele atravessa todo o inverno, o outono e o inverno, até o próximo verão. Então, quer dizer que a estampa de bicho está com a tendência do verão? Também, do próximo verão, 2013. Ela está sendo muito trabalhada agora, mas você compra, é um belo do investimento. Porque ela já se tornou um clássico nessa estação, já vem de outras estações e vai até o próximo verão. A forma de trabalhar, a união das cores, das texturas, a apresentação é que vai sempre mudando. Elane, a tendência 2012, ela tem influência retrô? Sim, muito. A tendência retrô, ela está presente, assim, em todos os momentos. Por exemplo, Denise agora, ela está mostrando para nós um vestido retrô, com influência dos anos 50, que o decote é um pouco mais alto. Mas, em compensação, o joelhinho mostra de uma forma, assim, sutil. Então, ele é de linhas mais próximas do corpo, sempre com uma cinturinha marcada por um cinto fino. E, embora seja de uma influência lá dos anos 50, a estampa impressa nele é uma estampa com grafismo, com uma mistura de cores, como se fosse um tie-dye, tons de amarelo iluminando o marinho. E o tom presente também neutro, o cinza. Então, veja como ainda tem uma mescla de caramelo. Então, dentro de um ar retrô, você consegue atualizar e fazer uma releitura com a estampa muito atual, dos anos 2012 que nós estamos. No próximo bloco, vamos conferir alguns looks de lazer, trabalho e muito mais. Fique aí. Tchau, tchau.